E você tem, óbvio, um controle hoje de quantos vinis você tem aproximadamente? Ah, cara, isso aí, eu... Parou? Há muitos anos, há muitos anos, eu parei de contar em 17 mil. 17 mil? É, porque tem aqui, tem outros quartos aqui do meu apartamento também com vinis. Aqui, por exemplo, fica só cantores e bandas. É que não dá pra mostrar aqui, mas tá tudo em volta. Aí tem um outro quarto onde ficam coletâneas, trilhas de cinema, enfim. E você tem o hábito de ouvir o vinilo? Cara, eu ouço música o tempo todo que eu tô trabalhando aqui em casa. E sempre antes de dormir, depois que você toma banho, você janta, eu sempre, antes de dormir, eu tenho aqui um outro quarto onde eu tenho os CDs, que eu deito na poltrona e ouço um disco inteiro do começo ao fim, lendo as letras, aquela coisa toda. Isso é um ritual. O ritual. O fato de eu não ter mulher e filhos ajuda muito, né? Pô! Não vou falar aqui pra não complicar. Quem é casado sabe a dificuldade que é. Eu tenho mil aqui e já tenho um problema grave de espaço, né? E a minha sala é uma loja de disco, né? Então isso acaba com mil. Imagina 17. E você lembra, por exemplo, eu quero escutar... 17 mil, uns quatro anos atrás. E você lembra o negócio assim, eu quero escutar um Titã, sei lá. Aonde tá o Titãs? Ah, sim, porque aqui é tudo ordem alfabética e dentro da ordem alfabética, ordem de lançamento. Ordem. E você usa o Discogs ou não? Não, claro que não. Olha a tua visão do Discogs. Pra que você tá falando? Pra comprar disco? Não, pra você... Vamos lá, catalogar. Fazer um inventário. Cara, como é que eu vou catalogar 25 mil LTs? Nessa vida não vai ser possível. Nessa vida não vai ser possível. Tem como, cara. É, exatamente. 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 Exatamente.